Bom, pessoal do canal Viajando a Natureza, essa vai ser a nossa última notícia a respeito do jovem Lucas. Ele agora vai ser internado, porque ele passou mal ontem, ele vai ser internado, vai tratar de anemia e também das suas feridas. E eu acho super certo, porque ele não tem conforto na sua casa mesmo, e lá estando internado vai ter médico, enfermeiro, toda hora lá perto dele. E quando ele sair, já sai restaurado, sem anemia, sem aquelas feridas. E em casa, muitas pessoas estão indo lá para fazer filmagem com ele. E no estado que ele está, ele precisa de um tratamento sério para restaurar a sua saúde mental, física, que ele está precisando. E o caso dele está correndo o mundo. Nós estamos aqui em Portugal, já sabendo de tudo, vários países estão sabendo do caso do jovem Lucas. Então, pessoal, essa vai ser a nossa última notícia dele agora, porque agora ninguém vai filmar ele mais, vai ficar internado num hospital. Então, assista esse último vídeo com ele agora, que foi filmado. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Olha aqui o que eu trouxe para você, Lucas. Olha aqui. De um vídeo que você não vai comer. Nossa, eu vou começar aqui. Olha aí, olha aqui. Agora eu vou começar. Olha aí. O que é isso? Uau! Eu não tenho entendido porque eu prefiro de chocolate. Caraca, eu me bravo ali. Eu prefiro ter o chocolate. Eu te falo, eu te sinto. Eu te falo. Eu te falo, eu te falo.